Salve, salve, rapaziada! Clem FF na voz trazendo mais um vídeo zão aqui top pro canal. E no vídeo de hoje a gente vai tá falando de um jogo, rapaziada, que cês não tão ligado. Mano, tá saindo cada jogo e eu tô ficando cada vez mais feliz. Esse jogo aqui me lembra muito CSGO, lembra muito outros jogos aí como COD e a um NFT. Cara, tá chegando, tá acontecendo! A revolução tá chegando! Meu Deus do céu! Fica com a gente nesse vídeo aí que eu tenho muita coisa pra contar pra você, mano. Rapaziada, já tamo aqui no site deles. Mano, eu tô muito feliz aí. Olha isso, rapaziada. Olha os gráficos que estão começando a chegar pro nosso cenário. Eu falei isso, que eu tinha a expectativa de futuramente o NFT vir, por exemplo, um CSGO NFT, um LOL NFT. Cara, os jogos, os principais jogos que a gente vê hoje em dia, chegar em NFT e tá acontecendo, velho! Que isso, cara! Eu tô muito surpresa! Eu não esperava que seria tão rápido. E ver isso acontecer, cara, é muito gratificante. É muito bom. Eu sou um cara que gosta muito de jogos. E agora eu tô tendo a oportunidade, né, de jogar e ganhar dinheiro com isso. Imagina eu jogar os jogos. Que, claro, tem alguns jogos que são chatinhos e a gente entra mais pelo dinheiro, não vou mentir. Agora imagina eu jogar um jogo que é extremamente bom. Tipo, algo que eu goste muito e tá me rendendo dinheiro. Nossa Senhora! Ó, vamos ler aqui, começar o site. Mano, eu tô muito empolgado, velho. É baseado em blockchain. Aqui também vai ter o VR. É, roleplay, né? É, eles vão colocar aqui um sistema de você colocar aqueles óculos VR, assim, e tá podendo jogar. Imagina, eles têm o modo aqui zumbi. Claro, tem o modo PVP. Tem o modo zumbi. Imagina, você tá jogando em novo, hein, aquele bichão. Você tá... Eu já faço careta jogando. Você tinha que ver eu no campeonato. Nossa Senhora, velho. Se eu não ganhasse os caras na bala do campeonato de CS, eu ganhava na careta, velho. No susto. Eu faço muita careta jogando, me assusto muito, velho. Então ia ficar muito engraçado eu jogando isso aqui, velho. Vamos lá, rapaziada. Ó, atirador em primeira pessoa. Mas metaverso. Aqui tem uma gameplay do jogo. Claro que não vai mostrar 100%, né? Mas vou mostrar aqui pra vocês, ó. Eu só tirei o som ali pra não ter problema com direito autoral, beleza? Mano, eu não tava tossindo o dia inteiro. Começou o vídeo, eu comecei a tossir. Meu Deus do céu. Desculpa pelas tosses aí. Tô melhorando bastante. Mas começou o vídeo aqui, eu comecei a tossir. Aqui, rapaziada, eles vão mostrar um cenário, ó. O cenário bem aberto, bem bonito, bem feito. Claro que tá com efeito no vídeo aqui pra ficar um pouco... Aquela pegada antiga. Mas, ó, o jogo rodando, ó. Olha a diferença, família. Olha, parece que a gente tá vendo um... Claro, não vou comparar, mas... Não parece que a gente tá vendo um COD, alguma coisa ali, nem sei. Ó, isso porque tirou. O YouTube tirou um pouco da qualidade, ó. O YouTube, o vídeo em si não tá com 100% qualidade, 1080. E olha isso, família. Olha o jogo, mano. Que a gente tá começando a ver, velho. E a tendência é melhorar, mano. A tendência é melhorar. Você que é fã de CS, de Valorant, eu sou... Mano, como eu falei pra vocês, eu jogava CSGO competitivamente, mano. Eu já joguei em time. Cara, eu amo CSGO, velho. Mas eu parei de jogar, porque chegou esses jogos NFT, onde a gente consegue jogar e ganhar dinheiro com isso. Mas eu lembro muita coisa ainda. Joguei muitos jogos, um pouquinho de vez em quando, Valorant ainda da vida. Só pra dar uma distraída. E sou extremamente viciado em FPS. Olha a qualidade de jogo, o boneco pulando. A qualidade gráfica, olha ele correndo. Ó o bicho vindo, moleque. Ó o bicho vindo, moleque. Tem um boss aí que tá misericórdia. E é grande o bicho, hein. Ave maior. Nemezé, cê é louco, rapaz. Toma, ó o capa. Eita, que isso, família. Eu, modo zumbi, eu não vou jogar muito não, porque eu me assusto muito fácil, velho. Mas vou ter que jogar, porque ele deve dar dinheiro também, né, rapaziada. Mano, muito da hora, muito da hora mesmo. Lembra os jogos de FPS aí que a gente tem no padrão? Lembra também, claro, um Resident ali, né, quem jogou Resident Evil. É muito da hora. A introdução do jogo diz. É, o jogo de tiro RPG baseado na blockchain com uma coleção de armas para o jogador equipar, atualizar o nível, para completar missões e ganhar NFT e tokens, beleza? É, os jogadores podem ter uma coleção de arma, construir mapa. Olha isso, construir mapa. Ou seja, por que que eu falei que é igual o CSGO? O CSGO, ele permite que a comunidade crie alguns mapas. E foi assim que surgiu mapas que estão no competitivo. Pessoas competentes que fizeram mapa e deu certo, velho. Porque tem muita gente boa que, às vezes, não tem uma oportunidade, sabe? E isso é muito legal, velho. Muito legal mesmo, mano. É, lutar e roubar NFT de outros jogadores. Roubar NFT aqui talvez seja lutear ali as armas do cara. Seria isso? Seria um modo que você pode perder um NFT ali, apostar de ganhar ou perder? Interessante. Quem é bom na bala aí vai se garantir. É, Matchstrike é um projeto de tiro em primeira pessoa que pode ser usado com base em desenvolvimento próprio do projeto de FPS com qualquer ideia. É, inclui muitos recursos essenciais para o FPS multiplayer modernos, perdão. Objetivo como armas, personagens, projetos, projetéis. Aqui repetiu. Explosões, modos de jogo e muito mais. Aí aqui tem outras partezinhas. O site está bem bonito. Está tudo bem bonitinho ali. Eu não tenho o que reclamar. Ó, modo deathmatch, team mod. Cara, que isso, cara. Que isso que está acontecendo. Modo zumbi. Meu Deus do céu. O que está acontecendo? Família que eles falam. Modo zumbi. Modo equipe. Modo deathmatch. Mapa personalizado. Construa seu próprio mapa para jogar e ganhar. Muito legal isso aqui. Tem as NFT box também. É para a gente mintar aqui, né? A gente não consegue clicar aqui. Consegue clicar. Fiz besteira? Não sei. Por que não era para clicar, eu acho. Eita, misericórdia. Dá um exemplo aqui. Eu ganhei uma peitola aqui, ó. Ave bonita, mano. Bonita, velho. Bonita, ó. Da hora. Depois eu posso clicar lá de novo para ver se sai isso aqui. E a gente consegue outra arma. Entenderam mais ou menos o exemplo? Bem bonita, a arma já está em 3D criada. E você vê que não é cópia de outro jogo. Eita, aponta isso para mim, não misera. Ó, equipamentos, rapaziada. Ó, as outras armas que tem. Tudo bem bonito. Não é nada futurista. É... Que deixa desagradável. A faquinha, ó. Vai ter, então, faquinha, pistola, sub. Eita, misericórdia. Tem uma arma aqui. Nem sei o que aquilo ali vai fazer. Uma Scarlight aqui, bem parecida. Barret, como se fosse exemplo. Aqui, como se fosse um M4. Cara, que lindo, velho. Que lindo. Que coisa linda. Aqui tem outra gameplay? Ah, olha que legal o que eu falei para vocês. O modo metaverso. Isso aqui é muito revolucionário, velho. O cara ali está jogando, ó. Eu confesso para vocês. Se eu colocar isso aí, eu infarto. Eu já me assusto, normal. Ao invés de eu jogando Valorant, eu tomo um tiro ali, despercebido. Nossa senhora, parece que eu vou ter um treco, velho. Ó, o cara explorando o mapa, olhando. Nossa, que lindo, velho. Que lindo isso aqui, mano. Eu nunca joguei. Na verdade... Desculpa. Eu nunca usei esse óculos. Se alguém já usou, me fala aí se realmente te coloca dentro do jogo. Te dá aquela imersão de você estar ali. Você conseguir se assustar mesmo. Ver as coisas acontecendo. Eu nunca usei, então não posso falar a experiência como é que é. Mas parece ser muito da hora isso aqui, velho. Aqui ele fala um modo guild, né? Lutam entre si para roubar as terras. Terrenos usados para o metaverso. Os jogadores da guilda usam terreno para construir uma casa em seu próprio QG. Os jogadores internos e HG podem criar seu jogo e ganhar dinheiro com outros jogadores que o visitarem. Interessante. Não entendi muito bem, eu não entendi muito bem, vou confessar. Aqui ele tem vários modos, né? O modelo do token dele também. Competição de jogos, evento, venda dos itens no marketplace, aposta em token, né? Que vai ser o MTS. Construção de itens no metaverso NFT, naquele modo que a gente viu ali agora. Elaboração de peças NFT. Modo de jogo único, modelo de aposta em modo PVP. Aqui eles vão explicar muita coisa, muita coisa. Eu vou tentar não fazer um vídeo muito grande para mostrar para vocês. É mais uma apresentação e eu estou muito contente mesmo, mesmo de ver jogos assim chegando. Isso vai revolucionar. Cara, eu acho que 2022 vai ser o ano do NFT. Posso estar errado? Posso, sou um mero mortal. Mas eu acho que vai acontecer muita coisa boa, beleza? Aqui ele vai falar sobre o token de governança, né? Tokens MST. Aí o suprimento máximo de 565 milhões. Missões, usado para avançar no mapa, missões, atividade no jogo, apostar. Como a gente falou lá. Aí o MTT token, suprimento máximo sem limite. Aqui é como se fosse, então, aqui gerar um LE, né? E aqui um PVU, vamos colocar assim. Aí tem o exemplo deles aqui. Aí aqui a entrada no mapa, que é o roadmap deles no caso, né? Aí aqui a gente tem para 2021 perdido. O lançamento fica, a tradução fica um pouco trolando ali. Então não dá para levar o pé da letra, beleza? Se alguém manjar de inglês, comenta aí o que seria esse perdido aqui depois. Lançamento do pré-alpha, beleza? Aqui para o T2, versão beta aberta já. Então a gente já não vai ter um jogo tão lá para 2030, né? É um jogo que já está para chegar, mano. Que lindo, velho. E olha isso, rapaziada. Um ponto muito positivo para a equipe. Muito, muito. Todos eles mostram o rosto. E olha o time desses caras. Depois vocês vão ver os investidores. Família, eu arrisco falar que esse daqui vai ser o melhor FPS. Eu arrisco. E outra coisa muito boa que eu vou falar para vocês. Play to earn e free to play. Não tem risco, não tem nada. Você sempre pode chegar lá, jogar, se divertir. Sem perder nada e podendo estar ganhando também com isso, beleza? Matchstrike é uma equipe de 25 membros com forte paixão por jogos na blockchain. Rica experiência em arte virtual, desenvolvimento de jogos e design. Ao longo de 10 anos de desenvolvimento de jogos com parcerias como a Ubisoft. Só isso, família. Só a Ubisoft, só. Aqui a Hunger Dragon, não conheço. Squire também não conheço. Final Fantasy. É, uma equipe garotada nova aí que está chegando agora, vamos dizer assim. Acreditamos que jogos de blockchain serão o próximo grande acontecimento. Revolucionando a indústria de jogos. Ele toca a mesma coisa que eu. Como é que pode? O cara está com o mesmo pensamento que eu, velho. Acabei de falar isso. Eu não tinha lido isso aqui ainda. É a primeira vez, meu primeiro contato. E eu estou super animado, velho. É muito, muito prazeroso chegar a ver esse nível que a gente está chegando na blockchain. Mano, é muito, muito, muito prazeroso mesmo. Caramba, rapaziada. Esse cara parece um boneco. Eita, observação aí, ó. É, os desenvolvedores, né? Investidores e parceiros. Aqui a gente vai ver empresas e vai ver também a Cidify, como se fosse lançadoras. E olha aqui de cara o que a gente vê. Cara, pesquisa sobre essa empresa e olha os jogos que ela está patrocinando, que está investindo, que está apostando. Para vocês terem uma base do que vai ser isso aqui, rapaziada. Também tem outras grandes aqui. Mas pesquisa sobre essa aqui que vocês vão ter uma noção do que a gente pode estar esperando por esse projeto aqui, rapaziada. Aqui eles vão falar, ó, obtenha acesso antecipado, insira um e-mail aqui, né, um endereço de e-mail. Eu vou estar fazendo tudo. Vou estar entrando aqui nos canais de Discord deles. Eles também têm um white paper, se vocês quiserem ler. Está aqui. Mas confesso para vocês, rapaziada, que, mano, my English, my bad. Eu vou melhorar isso. Eu prometo para vocês que eu vou melhorar isso. Está em inglês aqui, eu tenho que arrumar uma forma de traduzir. Eu não estou clicando aqui, não estou conseguindo traduzir de nenhuma forma. Não sei se eu baixo o arquivo e traduzo. Se alguém souber também, deixe nos comentários. Como é que eu vou traduzir isso aqui? Porque, realmente, meu inglês não é muito bom, rapaziada. E tentar ir, assim, copiando aqui e fazendo um a um vai ficar embaçado, beleza? Aqui no white paper tem mais informações. Tudo muito completo, realmente, sobre o jogo. Sobre como vai ser. E a divisão de token melhor, tudo mais. Roadmap, tudo explicadinho, beleza? Vou ficar devendo essa parte porque seria um vídeo muito grande. Eu confesso também que meu inglês não é tão bom. Vou melhorar bastante isso porque eu tenho um sonho de sair do Brasil e morar fora, principalmente, sair do Rio de Janeiro, que é onde eu moro. E é muito perigoso, aqui é muito perigoso. E meu maior sonho é construir uma família. Desde garoto, falo isso, era até zoado. Meu sonho é ter um filho. O pessoal quer ser o quê? Cara, eu quero ser astronauta, quero ser policial, quero ser bombeiro. E você? Eu quero ter um filho. Mas é meu sonho, rapaziada. Eu quero formar uma família, ter um filho. E eu pretendo fazer isso em Portugal, que é um país que eu acho lindo, lindo, lindo. E é um dos meus maiores sonhos, me mudar, sair do Brasil e viver em outro país, em Portugal. E lá eu sei que as chances, eu falando inglês, seriam muito maiores do que eu ir sem falar inglês. Então, estou estudando um pouquinho, vou começar a estudar mais sobre para melhorar, sempre evoluir na vida, né, rapaziada? Então, mano, por esse vídeo é só, é isso, é isso tudo, é isso tudo de informação que eu tenho para vocês. Eu não sei vocês, mas eu estou mega empolgado para isso aqui acontecer e ver outros jogos entrando para competir com esse tipo de padrão aqui, rapaziada. O tipo de padrão que a gente merece e que a gente deve ver muito ainda no cenário NFT, beleza, rapaziada? Se você gostou desse vídeo, mano, considere estar se inscrevendo no canal, deixando o likezão, fortalecendo. Comenta aí abaixo o que você achou, se você também tem alguma dúvida sobre o projeto, que eu posso acrescentar aí, tentando tirar dúvida. E eu realmente indico você estar vindo aqui no jogo e dando uma conferida, beleza, rapaziada? No site. Lembrando de novo, free to play, play to earn, então não tem risco ali, você pode entrar minimizando seus riscos, sem investir nada. Mas também pode abrir umas boxezinhas ali e estar vendo se você tem uma sorte para começar bem no jogo. Lembrando que sempre o modo play to earn paga melhor, né? Logicamente, se a pessoa está investindo o dinheiro dela, ela merece até ter um certo retorno a mais ali. E o free to play, eu não sei dizer para vocês ainda se vai pagar bem ou não, beleza, rapaziada? De mais uma coisa, eu sei, eu vou jogar. Rapaziada, beijo grande no coração de todos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu, falou e fui!